Olá, dinhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Jimmy fica paralítico após o acidente que tira a vida do amigo nos próximos capítulos de Vencer o Desamor. Mas antes de começarmos, eu te convido a se inscrever aqui no canal e aproveita, deixe o seu like e ativa as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades sobre o mundo latino. Vamos lá? Na novela mexicana Vencer o Desamor, exibida pelo SBT, Jimmy terá seu futuro comprometido após sofrer grave acidente. Acidente esse que matará seu amigo Pedro. Após Jamie e Jimmy terminarem o relacionamento, uma grande tragédia irá acontecer. O garoto encontra ela no parque e eles começam a discutir, enquanto Bárbara e Lino arrependem ao telefone. Por outro lado, Gael reclama com João por inventar mentiras para Daphne e por fim, ele confessa que tem inveja dele. João fica nervoso e ver o celular acaba batendo o carro em que vão Gema, Jimmy e Pedro. Os dois últimos estavam alcoolizados. Gema e Jimmy ficam gravemente feridos e Pedro acaba morrendo. Ao ver o acidente, Gael faz de tudo para tirar João do carro. A menina, que por consequência do acidente, teve que dar à luz prematuramente devido à gravidade dos ferimentos. Já Jimmy teve seu futuro comprometido. Ilda fica sabendo da situação do garoto e os dois descobrem que ele não irá mais andar. Gema fica sabendo da deficiência do ex-namorado e da morte de Pedro. Quer saber mais novidades sobre as novelas? Basta você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Aproveita e ativa as notificações. Deixe também o seu comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.